Tu acha que tamanho importa, Francisco? Cara, depende. Se for de um tijolo, importa. Não, do pênis. Ah... Cara, assim... Não sei, me diga você, MyConquister. Eu acho que... Não importa, cara. Não tem como importar. Eu prefiro acreditar que não importa até por... Por consideração própria, né? É ação de autoestima, né? Exatamente. Eu acho que em qualquer tamanho vai fazer xixi de qualquer jeito, cara. Do mesmo jeito. Foi 13? Foi 13, sim. 13 mais 9. Famoso 22. Tá. Não entendi isso. Começou aí, mas tudo bem. Ela falou que o tamanho ideal pra ela era aquele. Aí ele mediu, deu 22. 22? Pois é, cara. Não deu 13? Foi 13? Foi 13, sim. 13 mais 9. Famoso... Ah, tá. Verdade. É. Famoso 22. 22. Tá. Nossa, eu sou muito burro, né, rapaz? Fala, ousado. E vindo ao meu canal, Luiz Deziró. Voltamos hoje para descobrir qual tamanho elas acham ideal e se tamanho é uma coisa que realmente importa. Acompanha aí. As pessoas querem saber que o tamanho é uma coisa que importa. Eeeh. Bora, deixa eu falar o qual? Bárbara. Vida louca. Yes. Yo, os homens querem saber, na sua opinião, tamanho é uma coisa que importa? Então... Assim, importa. Importa. Eu sei. Não somente. Oi. Eu acho que essa mulher está totalmente equivocada. Porque, pelo menos, no meu ponto de vista, não importa se é grande ou pequeno, o pinto vai engravidar a pessoa do mesmo jeito. Porque, tipo, a função do pinto é engravidar. É, exato. A função do sexo é só engravidar, não se você é pequeno ou grande e tal, tá ligado? Não tem o menor cabimento, tá ligado? A galera falar se está grande ou pequeno. Porque o que vai mudar no prazer? Será que muda muito no prazer? Mas eu acho que muda se for, tipo, dois centímetros. Aí, realmente vai mudar, né? Mas é porque tu tem que entender, Maicon, que o sexo não é para o prazer, é para a reprodução, né? Está na Bíblia. Exatamente, é. Não tem que fazer sexo assim à toa. Tem que fazer sexo para procriar. Exatamente. Falou tudo agora. Mas sim, importa. Não. Pode ir pronto. Não, não. No meu conceito é saber o que está fazendo. Vale mais do que qualquer coisa. Sem dúvida. Saber o que está fazendo. Nossa, mamãe. Acho que quando tu está na cama com uma pessoa e ela não sabe o que está fazendo, isso tem um nome chamado estu. Eu acho que vocês podem completar aí, né? A pessoa não sabe o que está fazendo, ela tem o mínimo de saber o que está fazendo, né, velho? A vida toda. Sim. Com certeza. Para mim, sim. Já tomei no cu. Não. Sem dúvida que não. Não, sem dúvida não. Não totalmente. Acho que sim. Importa no final das contas. Sim. Boa noite. E aí? Mano, não estou entendendo esse jeito que ele pega o microfone, mano. Muito estranho, velho. Não, sem dúvida não. Não totalmente. Acho que sim. Não importa no final das contas. Olha lá, ele pegou no microfone. Boa noite. E aí? Já. Ô, ô, Mike. Oi. Frase... Tu sabe frases de quem tem um pinto pequeno? Tipo aquela assim, aquela assim, não importa o tamanho do pinto, o que importa é a ciscada que ele faz. Hã? A ciscada? Ah, porque ele é um pinto. Ah, tá. Não, frases típicas de quem tem um pinto pequeno. Tipo aquela, não importa o tamanho do martelo, o que importa é a martelada. Ah, deixa pra lá, cara. Eu sei que eu ia saber alguns também. Nos pequenos frascos existem os grandes perfumes. Pode crer, cara. Já? Calma aí. Oito anos. Nove da noite, calma. Tipo, tem um limite, né? De tamanho assim. Você acha que tem um mínimo... Um mínimo ali também. Tem um máximo também, né? Pelo amor de Deus. Aí com um pinto no tamanho de um botijão de gás, não dá, velho. Ah, mas imagina, é melhor se o pinto do cara é grande. Não é obrigado a colocar todo, bota a metade, tá ligado? É, guarda a outra metade pro outro dia. Guarda a outra metade pro jantar, pô. Mas se for pequeno também dá pra completar com os dedos, né? Sim, mano. Completar, bota uma perna ali junto, tá ligado? Tem. Mas tem um máximo também ou não? Não tem o máximo, não tem. Um bagulho desse tamanho assim, ó. Desse tamanho assim, ó. Não vai ter o máximo, né? Não vai ter. Máximo não tem. Mas vai, vai embora. Pra você. Tamanho é uma coisa que importa? Tamanho não. O que importa é saber fazer, né? Vai, bom. Parece até que ela tá falando de uma receita de bolo. Pois é. Mas o que é não saber fazer? É tipo o cara tentar beber sem tirar a cueca? Como que é isso? É, eu não entendi também. É o cara ficar tentando meter na costela da menina? Não tô entendendo. O que que é não saber fazer o bagulho? Na cara, mano. Porque eu acho que é bem auto-explicativo o negócio, né? Existem dois buracos ali onde os dois se concebem. E existe o sexo, mano. Verdade. Pois é, cara. Não. Acho que não. Acho que não. Você já ouviu esse papo antes. A maioria diz que tamanho não é documento mesmo. Só como você ouve. Ô, Maicon. Vou mandar a real. Essas mulheres aí que tá falando que não importa, tudo tem marido do pau pequeno, véi. Ah, sim. Com certeza. E elas não querem fazer com que os maridos se sintam mal. Porque, tipo assim, se ela falar assim, não importa, o marido vai falar, por que que não importa? O meu é pequeno? Porque aí os caras têm esse ego assim, tá ligado? Não, mas imagina, ela chega em casa, amor. Fui entrevistada hoje e representei você lá. Aí assiste e fala, não, importa, importa. Lógico que importa. O do meu marido mesmo é gigantesco. Eu acredito que não, né? Se a pessoa souber usar direitinho o tamanho... Acaba compensando ali. Com certeza, né? Nem tudo tá ligado ao tamanho. Ah, então tá bom. É uma tristeza, véi. Tem pouco, você acha? O cara que tem o pinto pequeno tem que compensar. Tem que compensar. É, sim. Tem que compensar. Não basta apenas ter o pinto. Ele tem que... Para. O cara vai falar assim, ah, beleza. Esse teu pinto é pequeno, mas agora tu tem que fazer uma acrobacia aqui. Tem que ser a Daiane dos Santos no sexo aqui, cara. Pra mostrar que tá valendo a pena eu me servir como coro pra você nesta prática consensual de sexo. Não, quando é muito pequeno... É tipo, o pinto é pequeno, mas o coração é enorme. Atrapalha um pouquinho. O de vocês, tamanho é uma coisa que importa? Ah, importa. Sem dúvida. Lógico. Não. De bate e pronto, não. Não. O que importa no seu conceito, o que você considera? Conexão. Conexão forte, sim. Tem que ter uma internet boa, né? Pra você. Pois é, tem que ter uma fibra ótica lá estralando. E se eu tiver com uma conselha na garganta, eu uso o quê? Caramba, essa foi boa, essa foi boa. Mas quem que coça a garganta com tudo? Olha, acho que tem outras coisas que importam mais. Daqui do tamanho. Por exemplo, daqui. Escova de dente, não. Não dá pra usar escova de dente, machuca. É o quê? Tá, tamanho importa. Ah, tá escondendo o jogo. Mulherada, acho que importa mesmo. Mas eu acho que isso aí, elas só falam, mano. Não sei, cara. Eu não consigo acreditar que pra elas realmente também importam, velho. É tão fútil isso. Não sei se é porque eu tenho pito pequeno que eu quero defender isso, mas, pô, é meio fútil, né? Mano, pito grande machuca, velho. É lógico que elas não gostam, isso aí é meme, velho. Pois é, né? Só pra fazer um VTzinho ali, né? Só pra falar, eu aguento. Cimentos científicos aqui, afinal. Só pra pagar de fodona, né? Não importa, não importa, tá bom. Depende, é relativo. Relativo? Depende, é relativo. Mas realmente é relativo. Imagina, o teu pinto pra ti pode ser pequeno, mas pro anão é gigante. Realmente é relativo. É relativo, cara. Como? Tipo... Bom... Bom, é relacionado com o quê? É compensado por outras coisas? Sim, é compensado. É relativo porque compensa. É que se faz direito, compensa o tamanho. Não adianta ser grande. Olha, essa parada de compensar é muito revoltante, velho. Por que o cara vai compensar, velho? Exatamente, tá ligado? A mulher fala assim, apesar do seu pinto ser pequeno, você compensou. Tá ligado? Mano, tipo... Lembra... Eu vou fazer uma associação disso com o racismo. Diga. Nos anos 70, 80, tá ligado? Existia isso. Por exemplo, o Silvio Santos falou assim... Não, você é... Uma vez o Silvio Santos falou pra uma menininha negra assim... Mas você é muito bonita, apesar de ser negro. O Silvio Santos já falou isso, tá ligado? Eu vi. E... É a mesma coisa que a mulher vai falar pro homem que tem pinto pequeno. Ó, você manda muito bem no sexo, apesar de ter pinto pequeno. Mano, mas isso é... É quase a mesma coisa, velho. Mas imagina, porque tipo assim, o cara nasceu com pinto pequeno. É tipo, é uma parada dele, tá ligado? É a mesma coisa do, sei lá... É... O pai é primo da mãe e eu nasci sem um braço. Aí a pessoa vai lá... Ah, tu nasceu sem um braço, tem que compensar. Isso não é errado também? Pior, né? Exatamente. O cara vai compensar a falta de um braço. Apesar de você não ter um dos braços... Até que você, sei lá... Encheu essa piscina bem, tá ligado? Ô, Michael... Eu ia falar que tipo, uma mulher sem uma perna é até melhor. Que encaixa melhor, né? Vamos lá. É não fazer a menina gozar e ser pequena e fazer gozar. Pega o feedback aí, vai. Deixa eu só pegar minha cola aqui rapidão, que... Às vezes eu esqueço, tá? Teve casos pra você que já atrapalhou por ser pequeno demais ou grande demais? Grande demais ainda não teve, né? Mas pequeno demais teve. Prazer, Luiz, tá bom? Desculpa ficar só te interrompendo, mas qual o objetivo desse vídeo? É acabar com a nossa autoestima? Eu não sei ainda qual que é o objetivo. Só mandaram lá no grupo e eu cliquei nele. Pior que foi eu que mandei esse vídeo. Foi tu que mandou. Então me explica qual que é o objetivo desse vídeo. Não sei, eu não vi, pô. Eu só... É interessante isso aí, vou mandar pro Michael. Caramba, você é o bicho é o mesmo, hein, doido. Eu acho que os excessos são ruins. Isso é muito pequeno, acho que não dá pra ter um desempenho muito legal. Isso é muito grande, machuca. Tá bom. Foi sensato agora. Pois é. Foi a que mais falou certinho agora. Acho que tem outras coisas. Ih, alguém tá ligando. É o namorado? Não, o despertador. Sentiu, sentiu, né? Você sentiu da aranha. Ela acabou de falar com o despertador e ele continuou a piada. Ela vai falar alguma coisa. Já teve caso que ela trabalhou pra ser pequeno demais? Ah, não, não atrapalha, né? Mas você fica meio desanimada. Você fala, nossa, só isso. Você foi muito bosta. É o que tem pra hoje, porra. Reservei minha sexta-noite, né? Produzi toda. É, aí. Mano, se eu chegasse e fizesse esse tipo de pergunta, as meninas saiam andando, velho. Elas vinham olhar pro meu biotipo, minha cara, eu com o microfoninho assim, uma câmera falando assim, tamanho importa? Elas iam saindo andando na hora. Que merda, né? Eu imagino tu perguntar isso sem nem estar gravando, né? Aí ela fala, não, não importa. Importa sim. Aí tu, ah, tá, desculpa, tchau. Caralho. Pois é, tem que fazer isso com uma câmera escondida, tá ligado? Como se não fosse uma entrevista, se fosse uma pegadinha mesmo, tá ligado? Chegou a gente e falou assim, tamanho importa? Então é mais aquela desanimada, assim, digamos, psicológica, né? Sim, mas... Às vezes surpreende ou não? É, mas surpreende, às vezes surpreende. Viu? Então, não desista, ó. Não é só porque é pequeno aqui, pô. Você pode aprender aí. Pegue na luta, segura no amor de Deus e vai. Aí ele fica 13 minutos perguntando pra mulher se tamanho importa. Cara, mas eu vou defender os caras de pinto pequeno aqui, velho. Não que eu tenha. Mas eu... Tipo assim, eu acho que se o cara tem um pinto pequeno, ele com certeza tem 90% de chance dele transar muito melhor do que o cara que tem um pinto grande. Porque meio que inconscientemente, ele já é um pouco seguro. Então ele vai tentar compensar, vai se esforçar mais. Enquanto o cara de pinto grande só vai se deitar lá e deixar a mulher fazer tudo, entendeu? Exatamente. O cara tem pinto grande também. Ele sabe que depois do negócio lá que eles vão fazer, da relação, o que mais vai pra prevalecer entre os assuntos da mulher com as amigas dela é sobre o tamanho. Porque, por exemplo, se o cara tem uns 30 centímetros, tá ligado? O cara vai... Como é que eu posso dizer? 30 é muito doido. 30 é muito. Mas então, pare de peso. A mina só vai falar pras amigas o tamanho. Não vai falar que foi ruim ou bom, tá ligado? Mas se o pinto é pequeno e for ruim, ela vai falar que foi ruim e que o pinto é pequeno. Mano, e tu pode ver... 99% dos caras que tem pinto grande são otários. É capaz da foda ser ruim e ele ainda falar que a culpa foi da mulher que não sobra usufruir de tudo isso, tá ligado? Ah, falou tudo, mano. Falou tudo. O grande é coisa de otário.